Olá pessoal, essa foi mais uma semana de luta contra a reforma da Previdência. O relator Samuel Moreira apresentou o seu relatório, o relatório vai começar a ser discutido e vai ser votado na comissão especial. Nós já tivemos boas vitórias. A vitória que eu quero é barrar a reforma como um todo. Enquanto isso não é possível, a gente vai aos poucos tirando aqueles casos mais cruéis. Conseguimos salvar os direitos dos trabalhadores rurais, que não vão ter nada de alterações. Conseguimos salvar os direitos dos idosos pobres e dos deficientes que recebem o benefício da prestação continuada. Avançamos um pouco na proteção aos professores e às professoras com mudanças na idade mínima para a aposentadoria. Mas queremos que outras questões sejam equacionadas. Uma outra vitória foi a retirada da capitalização individual, que seria praticamente privatizar, entregar aos bancos o direito à aposentadoria e à previdência pública. E também conseguimos, nesse relatório do deputado Samuel Moreira, que houvesse uma série de mudanças para que os direitos, os critérios, sejam os antigos ou os novos, da aposentadoria não ficassem fora da Constituição, que é como malandramente queria Bolsonaro e Paulo Guedes, para depois poder fazer mudanças sem a maioria de 308 votos, sem a necessidade desse grande número de votos para mexer na Constituição no Congresso Nacional. Então acompanhe o nosso trabalho. Nós estamos avançando aqui no sentido de barrar, no sentido de tirar pontos cruéis, absurdos, mas ainda tem muita coisa ruim. O que eu tenho que dizer é isso. Mesmo com essas mudanças, mesmo com o relatório do Samuel Moreira, que melhora a proposta, ela continua sendo muito ruim. Por isso, nós estamos pedindo que a população dialogue com os deputados, pressione aqueles que são a favor, acompanhe o dia a dia das agendas deles nos estados, acompanhe as páginas, as redes sociais, e a gente consiga aí talvez um convencimento maior, por que não, para barrar toda a proposta.